Abre a roda, você sabe que a mão não irá trabalhar Abre a roda, você sabe que a mão não irá trabalhar Mas ela tem, ela tem peito de alcança Mas ela tem peito de alcança E o coração não vai me achar Mas ela tem, ela tem peito de alcança Mas 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 ela tem peito de alcança Amém. 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 A garrafinha de cachaça. Atrás do seu estande aí, dando uma bolsa. 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 Amém. 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 Saravá com seu tranca rua. Saravá com seu tranca rua. Saravá com seu tranca rua. Mas ele é capitão da encruzilhada, ele é... Ele é o de lança de ogul, mas ele é capitão da encruzilhada. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Música 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 Para quem está vivendo pela primeira vez também, sejam todos bem-vindos, para quem já me conhece, sabe que já é minha peste, todos é bem-vindos. Desculpa aí o teu estorno, né? Mas a natureza, para a natureza ninguém pode. Não é isso? E que essas águas que estão caindo do céu, lavem a magela que assombrou com a terra de vocês nesse tempo. Lave toda a doença, toda a miséria, tudo de ruim que está nessa terra e na vida de vocês. Não vai ser essa chuvinha que vai matar a parada. Não é isso? E eu gosto de deixar bem claro diante de mão, né? Que fica todo mundo cutando, as coisas que não existam. Quem vão parar a mão? Eu gosto. Quem vão parar a mão, que graça tem? E vai ter as perguntas. Eu sempre falo na minha casa, mas eu ainda vou falar para todo mundo. É Maria Rosa, Maria Muramo, Tade Rosa, Chigana, Pandeira, o que é? Mulher é feita de fazes. Não é isso? Mulher tem que se reinventar o tempo todo. É mãe, é esposa, é dona de casa, é trabalhadeira. Então eu represento as mulheres. Porque eu passei por essa terra e eu sofri tudo o que vocês estão sofrendo hoje. Por amor, por família, por tudo. Não é isso? Então hoje eu venho passar para vocês a esperança do amor. Por isso que eu pedi a todo mundo que está com essas roupas rosas. Mandei fazer minha roupa rosa. Porque não é só o amor do matrimônio. É o amor da família que muitos podem não ter. É o amor de amizade. Então o amor... Está faltando amor na terra de Sonsês. Então que no dia de hoje a energia do amor acompanhe Sonsês até a casa de vocês. Porque quem não tem amor ao próximo, quem não tem amor por pai e mãe, quem não tem amor por filho, está fazendo o que nessa terra? Não é isso? Então vamos dizer assim. Viva o amor na vida de Sonsês. Aí eu pedi para a Gabi fazer assim. É... Coroca uma águia na minha bruxa da festinha. E que vocês não tenham medo de lutar e correr atrás do sonho de vocês. Porque só voa alto quem não tem medo de cair. Águia voa com águia. E sejam mais águia na vida de vocês. Porque para quem tem fé, nada é impossível. Então voem alto. Arrisque. Se reinventem. Sejam felizes. Porque essa vida nessa terra onde eu passei um dia, é só uma passagem. E que vocês passem por ela da melhor forma possível. Não é isso? É. E como eu sempre gosto de dizer que todo mundo derdeiou do meu cavalo, derdeiou da família do meu cavalo, dos filhos de santo. Eu hoje não quero parar disso não, porque todo mundo já sabe o patamar que nós nos encontramos. Então pra falar alguma coisa aqui, tem que estar no mesmo patamar do nosso. Aí. E isso não é pra nenhum convidado meu. É pra quem não está aqui que eu não convidei, mas vai saber. Porque hoje no mundo que vocês tem, vamos saber. Não é isso? É. 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 O que? Eu gosto de festa, todo mundo sabe que eu gosto de festa e não dá pra fazer festa sozinho. Cadê os povos do Zeperidra? Cadê o povo que vai manifestar o Zeperidra? Vambora! Vambora que eu não quero buscar ninguém. Vem, gente, pra frente. Vem pra pegar os diabos. Vaiá, vaiá, vaiá! Vaiá, vaiá! Vaiá, vaiá! Vaiá, vaiá! Vaiá, vaiá! Vaiá, vaiá, vaiá! Vaiá, vaiá! Vaiá, vaiá! Pois é, minha vida vai se morrer. Se não fosse você, não queria de mim. Pois é, minha vida vai se morrer. Se não fosse você, não queria de mim. Pois é, minha vida vai se morrer. Se não fosse você, não queria de mim. Pois é, minha vida vai se morrer. Se não fosse você, não queria de mim. Pois é, minha vida vai se morrer. Se não fosse você, não queria de mim. Pois é, minha vida vai se morrer. Se não fosse você, não queria de mim. Pois é, minha vida vai se morrer. Se não fosse você, não queria de mim. Pois é, minha vida vai se morrer. Se não fosse você, não queria de mim. minha vida fez se eu for borrar Romeu eu não posso você seriam de mim vaiá 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 você minha vida fez se eu for meu bom Se não fosse você, que seria de mim, você que a vida ter sido ruim, se não fosse você, que seria de mim. ? É o set! O set! É o set! É o set! O set! o Ela só trabalha com o PSR de Cunhá Já tá ninguém, eu falo osso dele Opa de rapete, sei lá com o PSR de Cunhá Ei! 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 E... E... É uma dor de geloar, geloar, geloar A mão de gira da piqueira é nossa bela e parceira A mão de seu cara vai a você, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Ela é a boa luta, ela é a boa luta Fizei no fogo, o fogo não me queimou Fizei na perna, perna, balanço Fizei no fogo, o fogo não me queimou Fizei na perna, perna, balanço E para chegar aqui, atravessei o bate-fogo Para chegar aqui, atravessei o bate-fogo Fizei no fogo, o fogo não me queimou Fizou na perna, perna, balanço Fizei na perna, perna, balanço E para chegar aqui, atravessei o bate-fogo E para chegar aqui, atravessei o bate-fogo E para chegar aqui, atravessei o bate-fogo É a merda, é saudável E para chegar aqui, atravessei o bate-fogo E para chegar aqui, atravessei o bate-fogo E para chegar aqui, atravessei o bate-fogo que eu sempre cantarei, que eu sempre cantarei esa numa da guitarra que eu sempre cantarei. Que só viva a enamora, que só viva a enlora, que só viva a enamora, Baila, 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 Que eu sempre cantarei, que eu sempre cantarei Esta ruma da gitana, que eu sempre cantarei Que bom! E viva a festa! Eu penso que um sonho parecido não vou voltar a amar E me pintava as mãos e a cara de azul E de provisão o evento a vida me deu E me disse a volar, a sala é finita Volarei, oh, cantarei, oh, e tu, mi pinto de bom E luce desta relação Volarei, oh, cantarei, oh, cantarei, oh, e tu, mi pinto de bom E luce desta relação E volando, volando e quando mais alto, mais alto que o sol E a ver, enquanto o mundo se aleja de mim E uma música doce tocada só para mim Volarei, oh, cantarei, oh, e tu, mi pinto de bom Feliz de estar em azul Que bonito, vamo, vamo! Pesso que em que sonho meu de novo laranja E me pintava as mãos da cara de azul E de proviso de vento a vida me deu E me deixou volar a nascar infinito Volare, oh, cantare, oh, oh De blu, mi pinto de blu Feliz de estar em azul De blu, mi pinto de blu Feliz de estar em azul De blu, mi pinto de blu Yo miro el camino e me voy A luz que alumbre este camino De no abrir o en amor De blu, mi pinto de blu De blu, mi pinto de blu De blu, mi pinto de blu Yo tambien estoy a cantar De blu, mi pinto de blu, mi pinto de blu De blu, mi pinto de blu De blu, mi pinto de blu Para que el mundo entero Para que el mundo entero De blu, mi pinto de blu 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 A BANANERA SEBE 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 A BANANERA SEBE